E aí, vitaminados? Aqui a Nana. E aqui é o Alã. E sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Roblox. Dead Realm. E hoje eu sou a Missy. É, a gente vai Missy mesmo. Cara, que skin bonita, galera. É, eu não vi ainda, quero ver. Que skin bonita. Eu não sei se é Missy o nome dela, mas aqui no jogo tá Missy, tá? É que eu ainda não pesquisei o nome dessa versão aqui do... do Huggy Wuggy Rosa. Ela é a perdida, então. É. Perdidos 10. E eu vi ela no jogo, né? No capítulo 2, mas eu não pesquisei o nome dela. Tcharam! Nossa, é enorme! Ó, que bonitada. Ela é toda filmpudinha. Meu Deus, é muito grande. Ela é do tamanho do Huggy Wuggy. Então. Oxi, tomou, ele só toma aqui também. Ele disse que a gente ia abraçar. Quero me abraçar. Nossa, é bizarro. Você fica olhando parado e fica assim, ó. As perninhas correndo. Tic, 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 tic. Vem aqui que eu vou te pegar. Você não vai fugir. E você tá desesperado. Tomou uma facada. A doa do lado. Vem aqui. I, 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 i. Se tiver em cima da TV... I, i, i. Não, quem fica em cima da TV? Eu não sei nem quem é isso aí, não. Ficar em cima de TV. Que coisa. Eu não vou atacar essa menininha com o chapéu do papai não, porque ela fica me seguindo. Ela fica me seguindo e fica parada assim. Ela gosta de olhar pra ti. Aí na hora que eu vou atrás, ela sai correndo. Mas é muito fácil pegar ela. Deixa ela viver um pouco, vai. Que isso? Você derrubou uma pessoa e eu nem vi. É. Tá doido, cara. Toma. Vixi. Toma. Olha o combo. Meu Deus. Toma. Tá parado. Quem tá parado tem que tomar vapo-vapo. Toma, toma vapo-vapo. Aí. O melhor que a gente tá jogando no mapa. Certinho, né? É essencial. Nunca. Ah, bacon hair. Tá lagado, tá lagada. Ó. Olha a galera. Três horas pra correr. Vem aqui, bacon hair. Misericórdia. Olha isso. Imagina. Ah, tô vendo. Pra eu chegar nele, é só dar o toquezinho do teclado. Olha a sua faca flutuando aí na cintura. Toma. Ô, tadinho. Toma, você também. Essa daqui também. Tamanho da jaca. Meu amigo. Meu amigo. Peguei aqui em cima. Usando lá. Tem ninguém. Você acha que eu não cheguei, é? Chega, não. Você acha que eu não cheguei? Ai, eu caí sem querer. Que coisa. Toma. Não, tu tava longe de mim, cara. Eu tô presa aqui no círculo agora. Não consigo sair. Ah, não consigo sair. Toma. Já era. Ah, não? Não. Tem uma pessoa viva ainda. Tem. Tá te revivendo. Tá não. Consigo ver. Eu acho que o... No caso aqui, o... O Monster. Não deveria ver revivendo, sabe? Sim. Ai, vai, galera. Corra, crianças. Corra. Corra. Quantas cabecinhas fugindo de mim. Vem cá. Ai, tu não enxergou nada, velho. Ih, ficou preso. Cabelo. Ficou preso. Toma. Vem cá. Toma. Deixa eu sair fora daqui. Eu te vi escondido aí, garota. Deixa eu sair fora. Eu te vi escondido aqui, garota. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Pra acontecer onde vocês estão? Toma. Só tem eu. Like. Cadê ela? Cadê ela? Onde você está, Ana Luísa? Não sei. Ah, eu sabia que eu tinha sentido uma cabeçona. Sai embora, mano. Cabeçona loira. Ah, mano. Esses braços compridos aí. Pega de longe. Que coisa. Vou até tomar meu suco de laranja pra relaxar. É isso. Mas, gente do céu, hein? Muito bonita esse skin, viu? Vale a pena. Valeu a pena. Gostei. Ah, vou comprar... Deixa eu ver. Eu tenho 2 mil. Dá pra comprar uma faca nova, né? Pra... É bonita mesmo. Eu gostei. Mas eu acho que se juntar, consegue comprar uma faca mais bonita ainda. Eu não tenho dinheiro, então... Vamos lá. Papa da pizzeria. Eu gostei do Papa da pizzeria. Eu também. Ele é bom pra fugir. Essa vila, eu não gostei muito de fugir nela, não. 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 Tem muita coisa que atrapalha. Farmhouse é muito difícil pro impostor, hein? É. É bem difícil mesmo. Mas a gente tá jogando referências aqui hoje, né? Hum. Hum. Quem será o escolhido? Já pensou eu de novo? Com 5%? Pensou? Eu tô com 20. Não sei se seria eu. É, então. Escolhendo, vamos ver. E eu tô com o Fred, hein? Eu estaria com o Fred. Estaria com uma skin apropriada pro mapa. É, então. E foi bacana porque que assistiu o episódio passado. Teve uma combinação perfeita, né? Teve. Muito massa. Porque apareceu a... Circus, baby. Circus, baby, aqui no mapa da pizzaria. Foi um link, mano. Muito bom. Perfeito. Preciso fazer 3 kills pra terminar a última missão, que dá 285. Ô, louco. Sim. Eu preciso morrer mais 3 vezes. Ah, minha missão é de morrer. Ah, que legal. É, então. Que é de reviver a galera, eu já consegui. Nossa, eu tô num lugar que eu não faço a mínima ideia. Opa. Que barulho é esse? Como é que eu vim parar aqui, parça? Tô tentando identificar o barulho que é. Eu sei que não deve ser a menina e a loira, porque o barulho tá... Não, tá falando. É a menininha, sim. É a menininha? Aham. Já caiu uma pessoa. Puxa, saiu da parede e foi, menina. Ah, não. Tem uma entradinha ali. Se você não achou, é porque tá bom. É? Ah, será que é aqui? Será que é aqui? Olha lá, giranda. O que é isso aqui do meu lado? Será que... Se eu fizer... Ah, não. Isso é ruim. Ixi, dá pra ver seus braços. E se eu fizer isso aqui? É melhor você ficar parado. Só os braços, assim, ó. Pum. Agora que eu percebi que é o seus braços, não é o braço do Balor Boy. Como assim? Eu achei que era parte... Olha isso, a textura é igualzinha, a cor. Agora entendi porque a menina não tava te encarando. O cara é quatro braços, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O que é isso aqui? Se escondeu atrás de mim. Nossa, vai mostrar as coisas. A pior coisa que ela fez foi ficar perto de ti. Boalque de costas deitada ali. Vem cá. Nossa, ela tá muito escorregando. Nossa, tá fácil, hein? Tá facinho. Tá muito fácil. Tá muito fácil. É só ficar dando volta aqui que eles ficam brabo. Apesar que uma pessoa, ela pegou, hein? Ah, é verdade. Tô vendo nada. Tô com a menina do chapéu aqui. Tá meio seguida aqui, ó. A menina do chapéu. Tá. Bora dançar. Tá atrás de você, né? Tá. Eu vi uma luzona vermelha passando. Toma. Toma. Reunião das garotas na pizzaria. Manda, a gente tá no mal resenha aqui. Toma ali, toma ali, toma. Eu acho que eu encontrei a passagem esconderijo perfeito, eu acho. Será? Porque eu tô em cima aqui do armário e quando a pessoa entra aqui, ela não tem a visão. A não ser que ela olhe pra cima. Mas é difícil a pessoa olhar pra cima aqui. Ah, tô vendo três pontinhos junto e os outros três pontinhos é a gente. Ai, morri. Ih, não é perfeito. É. Foi dos olhos também, é fácil. Se tivesse vivendo a nossa festa aqui, ó. Nada disso tinha acontecido. Agora que eu vi o nome da menina que, no caso, seria a Bacon Hair, é Catuca 21. Ó, ó. Toma ali, toma ali, toma. Não vai pegar nós não, filho. Vamos ver, então. Vamos ver. É só ficar rodando aqui, ó. Vixi. Vixi. Se emocionou. Vai ser do Peggy, então. Olha lá. Falou que do Peggy, manda um chão ali, ó. É, tá aqui, ó. Com a cara no chão. Tá beijando o chão. Ai, caramba. Ih, hi. Vem. Ih, caiu. Já era. Ah, acabou-se. Gérima! Survivors win! É isso aí, você tem que fazer o quê? Dá like. Pra jujar. E se inscrever. Pra jujar. E também comentar. Ah, e você a jujou. E é isso. Então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e falo. Falou. E aí, você tem que fazer o quê? 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 E aí, você tem que fazer o quê?